Ser mulher é uma luta de todos os dias por conquistas, por mais espaços em diferentes profissões. Por exemplo, eu como jornalista me orgulho dos espaços conquistados já pelas mulheres, pelos seus méritos, que provaram que podem fazer um trabalho tão qualificado quanto os homens. Hoje elas dirigem, elas produzem programas, apresentam, fazem reportagens, cobre conflitos, cobre em áreas consagradas que são mais de dificuldades, elas fazem o trabalho igual dos homens. E na política, especialmente, que é a área que eu atuo hoje, também houve grandes conquistas. Antes as mulheres eram só repórteres, hoje a gente vê comentaristas em grandes jornais, em grandes emissoras, e isso nos orgulha. E a prova maior das conquistas das mulheres no jornalismo é as coberturas esportivas. Hoje nós temos repórteres, mas nós temos narradoras, comentaristas, que é algo muito importante, que antes era um reduto só masculino. E a gente continua essa luta, principalmente contra o machismo, ainda que infelizmente persiste. Mas é muito orgulhoso ver as mulheres cada vez mais conquistando seus espaços pelo seu trabalho, pelos seus méritos.